Esse vídeo é sobre você. Se hoje a Formobile existe, é porque você faz parte da nossa história. A história de um grande evento é a história de grandes pessoas. E a nossa começou 20 anos atrás. Cercada de pessoas que fazem a diferença em toda a trajetória da feira e no desenvolvimento da indústria moveleira. Você é o protagonista nessa história. E a Formobile é o encontro de sonhos e realizações para aqueles que moldam o nosso mundo com sua criatividade e habilidade. É o lugar onde a indústria ganha a vida e os sonhos se tornam reais. Você não esqueceu que esse vídeo é sobre você, né? Nós estamos fazendo 20 anos? Ótimo! Isso muito nos orgulha. Mas antes de mais nada, isso muito nos ensina. Estamos preocupados não somente com agora, mas com o que iremos colher no futuro. Por isso, a Formobile se reinventa, marcando 20 anos e 10 edições bem-sucedidas. Como palco de grandes marcas e oportunidades de negócio em um ambiente de inovação. Trabalhando para criar uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Unificado com um amanhã mais sustentável. 20 anos pode parecer pouco, mas pensando nos próximos 20 anos, Temos um futuro ainda maior para alcançar ao lado das pessoas e parceiros que estão conosco nessa jornada. Hoje, vivemos um novo tempo, uma nova identidade, uma nova Formobile. Parabéns! Parabéns e muito obrigado! Mais do que fazer 20 anos, evoluímos. O incrível é o que vamos fazer, fazer, fazer e fazer nos próximos 20 anos. Parabéns e muito obrigado!